Olá pessoal, boa tarde a todo mundo né? É, boa tarde aí pra todo mundo aí, espero que vocês tenham tudo bem por aí né? Bom dia, boa tarde Agora nós teremos um atar assim, segunda-feira vai dar um passeio, vamos dar um bom conselho É, fazer um passeiozinho né pai? É, vamos comprar umas coisas lá, umas compras também Sim Pra ter uma distribuidorazinha É Aí vamos aproveitar e arrumar tudo agora pra ir pra lá Aí vamos lá, comprar umas coisinhas e fazer um passeiozinho né? É, fazer um passeiozinho né? É, fazer um passeiozinho né? É, fazer um passeiozinho né? É É, quando vai aí, nós foi atrás de Rana vai É, nós tudo É isso aí pessoal Já a gente sai né? É, daqui a pouco mais sai É É É Isso A morte é passada em Rainha Isabel né? É É É É É Pronto pessoal, estamos vindo aqui na Rainha agora né pai? É, nós estamos atravessando a Rainha aqui né? Isso Nós vim agora cidade bom você agora É pessoal, aqui é a Rainha Isabel aqui né? Chegamos lá na frente pra mostrar um pouco da pista né? Uhum Olha o pessoal da faculdade É Faculdade lá Tem que ver a sua faculdade lá Vou fazer Não Vou tirar uma xerga de hoje tá? Não Tiro lá é? Não, tiro lá Vou fazer Vou fazer Vou fazer Lá em cima É É É É É É Um ponto turístico É Que devagarzinho, é restante Acabamos de chegar aí em Bocancei, não foi? Foi? É, isso aí Vamos subir aqui, mostrar um pouquinho do passeio hoje Pois é, vamos lá Mãe tem de casar, como é que está com fria, mãe? Está meio frio, está meio frio, está chovendo neste ano, não era? Está meio frio, está meio frio, está meio frio, é verdade Pronto, né mãe? Chegamos aqui na praça, eu vou conselhar agora, não foi? Vamos aqui na praça, tomando foguinho, né? É, vai estar ali na caixa, é só vendo um negocinho Lá na praça, a gente tem uma pitada, não é, Renata? É, Renata está ali, curtindo aqui um pouquinho o passeio É, mãe? É, vamos lá para aqui, não é? Estou aqui na praça do passeio, não é? Pois é É, mãe? É bonita essa praça, não é? Muito, é mãe? É mesmo É de pano, não é? É de pano, não é? Não, é tipo um árvore É bonito, não é? Olha lá debaixo Aqui está lá debaixo, te manda um banho de areia Debaixo da árvore Sim, então vem, meu Deus Estou mandando um banho de areia Estou, está pegando Olha lá Estou mandando um banho de areia Ai é, pois é, né? É bom, né? É bom, né? Está pegando o verão agora A gente vai começar a sair aqui É, verdade Embora que está meio de frio aqui, não está frio? Está frio, está frio? Estou um pouquinho Por isso que eu vim aqui pra cá Está frio aqui hoje? Está Eu frio sim Palmeira é mais quente? Palmeira é mais quente, é isso que eu vou conseguir Palmeira é mais, é rodeada de terra de montanha Aí é mais quente Aqui é mais aberta, eu vou conseguir Aí venta bastante, é Olha, né, Natália? Estamos por aqui, curtindo um pouquinho a próxima É bom conselho, né? É, esperando para terminar os culturistas dele, né? Lá, vai estar aqui esperando É bom ficar aqui, né? É, com certeza Ficar aqui um pouquinho Pois é, pessoal Essa passa aqui é bonita, viu? É É mesmo Eu acho bonita Eu acho bonita aqui Pronto, minha gente Estamos aqui, olha Ui Na catredal de boca do selho, olha Coisa mais linda Não deu caso aí, tá com 20 23 anos já Vai fazer agora Já fez Ela tá em reforma Ela tá em reforma Eu ia até entrar, mas ela tá em reforma, gente Olha Parece que tem um povo trabalhando lá Deixa eu ver Olha O ônibus Deixa o carro passar Para eu mostrar Tá em reforma, gente Olha Eita Tá aqui 23 anos, gente Que eu subi aqui essa calçadinha Para casar Estão reformando Estão reformando, hein? Ela não pode entrar, tá vendo? Está em reforma Estão reformando, hein? Estão ia mostrar por dentro Mas está reformando, hein? Toda eu a mostro mais É É aqui a praça como é A praça de doceio A matriz de doceio A matriz de doceio A matriz de doceio Já é limbra Já é limbra Olha, como é lindo aqui A matriz de doceio Não vai parar Certo! Tudo bem Para que a matriz de de doceio É, mas para que ela terminou O que é lindo, parece, é? Esse aqui é... Chapa... Ele tá lá. Os três, olha. Na praça, bem sentado. Pronto, pessoal. Aí, o pessoal tá aqui numa loja, ficando minha roupinha, né mãe? É, gente. Eu acho que venceu a gente lá ficar ali, mas... Não tô me agradando. Mãe tá por aqui. Vendo roupa. Mininha tá ali também. Tô aqui se pati ali, tá aí, pai, tá aqui, né? Tá só gente, me... Tem um velha cidade. Tá tá pra ali. Tô aqui. Tô aqui, né? Tô aqui. Tô aqui, né? Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Pronto, pessoal. Já estamos aqui em outra loja, ó. Pois é, pessoal, é aqui pro Conselho Ali é a praça onde a gente tava E é isso aí, pessoal, depois eu gosto mais Oi? Passa o teste? Mano, não vai completar? Não vai pro lado do vídeo, né? Não vai completar o vídeo E aí, se quiser, se quiser E aí, se quiser, se quiser E aí, se quiser, se quiser, se quiser, se quiser, se quiser E aí E aí E aí Muito bom Você pode fazer qualquer coisa, mas você não vai fazer qualquer coisa? Sim é bonita mãe aqui, é bonita aqui não é, é bonita aqui né pronto gente aqui cheguei, comprando umas compras, leva ao meio tá botando aqui né, tem com essa capinha, tem que ser assim lá vem o Vitor aí comprei umas compras e tá indo pro mesmo jeito que a gente tava zoada, casa não mostra mais agora eu gosto de aringar viu é sim, vou passar, muito obrigada vamos embora né vamos embora em casa nós vamos chamar né na estrada nós vamos um pouquinho também né nós já vamos agora é se Deus quiser, vamos saindo já pronto minha gente, cheguei, não foi minha gente acabei de chegar entendeu o dia de casa, não foi? foi, olha minha gente, para que cheguei e saí meu dia olha, a Nathala vai logo pegando meu galeguinho ei, acabei de chegar, graças a Deus comprei umas coisas foi Vitor, cheguei tu botou tua muskiteira ou não? tá ali ah Mari, se trouxe, tô louca é mãe, é mãe, é mãe 5h30 minha gente, cheguei Mãe, mãe por que caiu? se trouxe tá com preguiça tá aqui graças a Deus, fica vindo de chegar é que as galinhas queriam comer uns pão foi, é que mesmo eu botei aqui meus pão as galinhas já queriam enrolar foi Vitor, cheguei no final do vídeo, cheguei vai aqui um canalzinho um canalzinho um canal vídeo, né? ah, pois então foi isso aí, não foi pessoal? foi um vídeo que fizemos agora de tarde foi um papo gostei de fazer umas coisinhas lá fizemos uma feirazinha aham a graça a Deus vai chegar foi uma passeadinha lá na prato, né? foi esse aí espero que tenham gostado e um abraço a todos é pessoal, né? dá um abraço a vocês tudinho aí, né? aqui ó cheguei muito tardinho já, não foi ó só o que você fez só o que o chale está, ela ia te dar